tinha campos, essa deputada lá dentro tomou o microfone para dizer que apoiava os bombeiros mas que os bombeiros salvavam vidas que não faziam mais do que a sua obrigação e que o cabo Daciolo, que era o dirigente deles, era uma alucinada que deveria mesmo era ficar preso então eu quero pedir uma vaia para essa deputada que se ache acima do bem e do mal para poder atacar uma liderança do movimento que é uma liderança legítima e se alguém aqui tem que recriminar ou não a sua liderança é a base do movimento dos bombeiros e não nenhum deputado e não nenhuma outra pessoa por fim, pode dizer, não é muito ético um deputado falar do outro dane-se, dane-se, eu estou do lado do movimento, está certo? e ética eu tenho que ter com a minha classe, com os trabalhadores que estão aqui na praça dando as suas vidas como os bombeiros fizeram lá dentro do quartel central porque para concluir aqui eu quero dizer que eu mostrei lá dentro durante a minha intervenção na tribuna essa minha bolsinha aqui, ela está cheia de fragmentos de bomba e ela está cheia de fragmentos de tiros de fuzil que foram dados dentro do quartel central durante a ocupação do BOP os fuzis isso aqui, isso aqui é bala de fuzil isso aqui foi o que o governador Sérgio Cabral fez lá dentro do quartel central poderia-se até dizer que está errado, eu não acho que estava mas poderia-se dizer até que está errada, que estava errada a entrada das pessoas lá agora, o que o governador Sérgio Cabral permitiu que o BOP fizesse contra os bombeiros, as suas esposas e as crianças que estavam lá dentro foi um verdadeiro crime que só não vai ter punição para ele olha aqui, bomba, né? só não vai ter punição para ele porque realmente esse país é o país da impunidade só que a lei é só para trabalhador a lei não é para os poderosos porque se ela fosse, esses tiros de fuzil aqui que foram andados e o comandante Mário Sérgio disse que os tiros foram andados para o alto é mentira eu estava lá dentro e eu vi e vocês viram pela televisão que vários carros dos bombeiros que foram furados pelos tiros estavam abaixo da linha tá certo? da cintura das pessoas então aqui é preciso dizer sim que o que aconteceu lá dentro do quartel central tem que ser apurado e eu quero dizer para vocês que é o contrário do que noticiaram de que esses trabalhadores saíram de lá de cabeça baixa e acolado não é verdade ao final, o BOP teve que prender PMs lá dentro porque os PMs que estavam lá dentro se recusaram a atirar né? contra os bombeiros o batalhão de choque da polícia militar teve o regimento inteiro preso porque se recusou a atirar sobre os bombeiros e o próprio BOP teve policiais também que foram presos porque chorando lá dentro se recusaram a atirar nesses companheiros então a força desse movimento tem que dizer isso quero dizer a vocês que nós temos ainda que ver porque ainda existem além dos nossos 439 heróis do Corpo de Bombeiro também existem policiais militares que estão presos porque se recusaram a fazer o que o comandante Mário Sérgio colocou naquele lugar por fim, quero falar para os professores quero falar para os professores nossos honrosos valorosos professores aqui do Rio de Janeiro quero que vocês saibam que a luta de vocês como sempre foi mesmo quando nós estávamos juntos no movimento sindical que para nós hoje como deputado aqui dentro que a luta de vocês da mesma forma que a luta dos bombeiros é nossa o que for necessário fazer aqui para abrir as orelhas do governador Sérgio Cabral que para mudar a educação a primeira coisa que tem que fazer é investir no professor é investir no salário é investir na qualificação dos professores e dos funcionários porque sem o conjunto dos profissionais da educação não vai se mudar a educação e a crise da educação do Rio de Janeiro podem contar conosco podem contar com o nosso mandato da mesma maneira que nós brigamos pelo bombeiro que nós brigamos pela saúde dentro dessa casa nós também vamos dar o nosso sangue pela educação e pelas reivindicações de vocês estamos juntos, somos todos trabalhadores é isso aí galera Atenção aqui pessoal Atenção! Atenção!